E aí galera, beleza? Aqui é o WDR CNPU PC Game, por isso estou trazendo aqui mais um tutorial ou uma videoaula aqui de edição de vídeo aqui. Antes de eu começar a explicar o que que tá acontecendo aqui, gostaria de pedir para vocês deixar o seu curtir aí, se inscrever no canal. Vou compartilhar aí nossos vídeos aí que ajudar vocês a resolver o problema de vocês de edição de vídeo. Isso daí pode ajudar bastante pessoas que estão tentando aprender a mexer com algum editor de vídeo bem simples e não estão conseguindo manusear direito. Eu fiz alguns tutorialzinhos aqui no canal e se você quiser acompanhar, só procurar aí que vocês encontram. Vou deixar um link aqui em cima aqui de um editor de vídeo do Windows 10. Vai aparecer um balãozinho em cima, você clica nele aí e vocês vão conseguir editar o vídeo de vocês aí de boa. Bem simples, não exige muito nível avançado, dá para vocês fazer uma montagem legal. Hoje vou estar trazendo aqui um vídeo explicativo e uma dúvida também. Teve um telespectador que passou no nosso canal aqui e bem na aba do editor de vídeos do Windows 10 ele perguntou como como tira o som do vídeo para pôr uma música sem o som original. Isso ele me pediu no editor do Windows 10 que tem essa função de editar. Aí eu abri ele aqui, essa daqui é a tela do editor de vídeo do Windows 10. Tá no canal aí para quem não sabe qual que é o editor, só vocês procurarem que vocês vão ver. Ele me perguntou como é que dá para substituir o áudio aqui. Eu tava mexendo aqui, eu não consegui. Vou tentar fazer o procedimento que eu fiz aqui e vocês acompanham aí. Então vamos abrir um novo projeto aqui, vou colocar teste, coloquei teste aqui. Tá, coloquei teste aqui, eu preciso adicionar o vídeo teste aqui ó, deste computador. No caso vídeo aqui ó, é esse daqui da Ferrari aqui ó. Eu peguei um vídeo paralelo na internet e coloquei. Eu vou puxar ele para baixo aqui ó. Se você estiver achando interessante esse editor de vídeos aqui, tem um tutorialzinho que eu fiz no YouTube aí, só vocês procurar aqui no... Na playlist aí, na playlist aí de editor de vídeos, ele tá como editor de vídeo do Windows 10. Vocês aprendem a editar por aqui. Eu só vou tentar responder a pergunta que o Julio fez aí no canal, se tem como tirar o... O som original e pôr um outro. Então no caso aqui tá o som da Ferrari aqui ó. E aqui tudo bem, é o som original, pelo que eu tô entendendo que ele me perguntou aqui. Seria um exemplo que poderia ser um vídeo de vocês também aí, um vídeo que vocês gravou em algum lugar aí. Deve ter muita conversação no vídeo, às vezes vocês querem tirar essa conversação e deixar só uma música rodando de trailer ali embaixo. Eu fiz uns testes aqui e não consegui. Ou eu não consegui, eu não encontrei a função aqui, mas pelo visto não tem como aqui não. Porque a única aba aqui que tem personalizar aqui, de áudio, é só essa daqui que vocês estão vendo aqui. E música de fundo recomendada. Se eu clicar aqui, você vai selecionar uma música aqui, vai ser uma música de fundo pra esse vídeo aqui. Então como que eu não vou pôr música de fundo, vou pôr uma personalizada. Vou adicionar aqui, essa daqui ó, Ford Mustang, seria um som de aceleração. Como que ele queria que tirasse o som original e colocasse uma outra trilha sonora ali pra sobrepor o vídeo. Eu tentei fazer um teste aqui, não tem como não. Eu puxo o vídeo aqui ó. Esse é o som original do vídeo. E esse daqui é o som paralelo que eu queria pôr sobre esse vídeo pra anular esse vídeo que vocês estão ouvindo aqui ó. Então a ideia como é que seria? Seria esse som aqui, ele ficar abafado. Que eu não consegui mexer aqui, que eu não consegui encontrar a função. E pôr isso do Mustang aqui ó. No caso seria, ele aparecer por primeiro aqui. E faria o efeito de como se fosse o ronco desse carro aqui. Só que ele sai um áudio embaralhado aqui ó. Não sei se vocês conseguirem entender, então aqui só tá o áudio do Mustang aqui ó. Então esse som aqui deveria sair com essa imagem aqui ó. Só que para isso eu teria que anular esse som original aqui ó. Eu tentei aqui, não consegui porque não aparece nenhuma barra de ferramenta aqui. Esse desfazer aqui, ele desfaz aqui embaixo e tem umas opções bem aqui ó. No áudio, fade in, fade out. Eu fiz uns testes aqui também e não mudou muita coisa não ó. Então, respondendo a pergunta do Julio, eu creio que aqui no editor do Windows 10 aqui você não vai conseguir fazer esse efeito. Mas, um programa aqui que vocês vão conseguir cortar, tipo abafar o áudio e colocar um outro vai ser no ShotCurt. Que eu tenho ele aberto aqui já ó. Então, vou pôr um nome aqui que é teste também. Vou escrever errado aqui. Teste. Então, vou dar um iniciar aqui. Beleza, aqui é o nosso ShotCurt. Se vocês não sabem que programa que é esse daqui, vai aparecer um link aqui em cima, um balãozinho. Vocês clica nele. Fiz um tutorialzinho também, ele tem como você está baixando ele para aprender a editar também. Então, nesse programa aqui você consegue fazer essa edição. Então, o que que eu vou acontecer? Deixa eu fechar o balãozinho aqui. Eu vou aqui em arquivos ó. Eu vou abrir. Vou baixar o vídeo da Ferrari aqui de novo. Então, esse vídeo aqui vocês estão vendo é o som original dela. Poderia ser o som da Ferrari, poderia ser um vídeo que vocês fizeram em algum local aí, alguma festa. E saiu muito áudio de falação e vocês só... O vídeo saiu legal, mas o som ficou ruim. Então, com esse editor aqui vocês conseguem, tipo, tirar o som original do que está acontecendo na cena. E vocês mantêm o vídeo perfeito ali. E colocam a trilha sonora aqui embaixo, para vocês estarem conseguindo modificar o vídeo de vocês. Então, eu vou puxar ele para baixo aqui ó. Temos aqui ó. Temos aqui o... A nossa trilha aqui embaixo. Tanto a do vídeo, quanto... O do áudio aqui ó. Aí para vocês sobrepor esse vídeo aqui ó. Nesse meu vídeo, embaixo é o áudio. Vocês clicam com a esquerda do mouse aqui ó. Adicionar faixa de áudio ó. No caso, nós temos essa de vídeo. Vocês não clicam aqui não. Aqui já está aqui ó. Vocês vão em adicionar faixa de áudio. Ele abriu uma barrinha aqui embaixo. Vocês vendo esse pontinho aqui ó. Então, isso daqui é uma faixa de áudio. Vocês vão vir aqui de novo. Vocês vão abrir. E vão pegar o áudio aqui ó. O áudio saiu aqui em cima. Vocês clica nele aqui e arrasta para baixo ó. No meu caso aqui ele é enorme aqui porque o... A trilha de áudio aqui desse carro é imensa. Então por isso que ficou... Desse tamanho aqui ó. Então é porque é muito grande. Deixa eu só puxar ela aqui ó. Para começar no comecinho. Puxar a barrinha aqui. Tá. Então aqui galera. Vamos dar o play aqui ó. Acho que vai sair os dois áudio abafando ó. O som aqui saiu tudo misturado. Não deu para entender nada. Foi que o Julio deve ter... A dúvida dele seria essa daqui. Então seria que vamos supor um vídeo que ele fez. Só que tem uma... Alguma conversação no fundo aqui. Algum barulho. Ele tá querendo anular esse áudio aqui. E um exemplo para uma trilha sonora. Que seria essa que nós jogamos agora. Então o que que você vai fazer? Esse de cima é o vídeo original. Que é o que nós estamos vendo aqui ó. E o de baixo é o segundo áudio que vocês vão querer pôr. Para sobrepor sobre esse vídeo aqui. O que que vocês vão fazer? No vídeo original que vocês tem. Vocês vem e clica aqui no alto-falante ó. Ele anulou inteirinho o áudio aqui ó. Vocês podem ver aqui que não tem nada ó. Abre ele aqui e ele volta. Vou dar um play aqui ó. Som misturado. Clica nele aqui. Ele anula. E só vai ficar o áudio de baixo ó. Então nesse programa aqui vocês conseguem fazer essa edição. Clicar o áudio original. Deixa eu só desligar o de baixo aqui ó. E esse daqui é o áudio original ó. Então pode ser de uma festa que vocês foi. Tem muita falação. Um exemplo seria o vídeo da festa de vocês aí. Tem muita falação. Vocês não querem essa falação aparecendo. Mas se vocês gostaram do vídeo. Vocês só vão clicar aqui ó. No alto-falante que ele vai ficar mudo. Vai sumir o áudio. Só vai ficar o vídeo. E vocês vão abrir. A segunda faixa aqui ó. O MP3 que vocês colocou de música. Ou alguma locução que vocês fizeram aí. Vocês colocam aqui embaixo. E damos o play aqui ó. Então aqui tá simulando como que se fosse o carro que acelerava. Na verdade esse daqui é um som de um Mustang. Mas a sincronia aqui tá meio fora dele. De padrão aqui ó. Mas aqui é só pra explicar pra vocês que já não tem o áudio do original. Se eu pôr o original aqui ó. Ele fica abafando ó. Esse é o barulho da Ferrari. Tirou aqui. O barulho do Mustang ó. Tá aqui embaixo o Mustang ó. Então eu acho que isso daqui supra a necessidade de alguém tá querendo tirar o áudio original. E pôr um segundo áudio aqui pra substituir o vídeo. Vocês conseguem. Aí aqui pra quem não sabe. Vou editar aqui. Só vou tentar. Ó. Já cortei aqui na tesoura. Já ficou no tamanho. Então vou ativar aqui ó. Dá um CTRL Z aqui. Deixa eu abrir de novo lá. Deixa eu abrir de novo lá. Com certeza. E aí? É. E aí? É. Então temos nosso áudio aqui ó, que nós conseguimos modificar aqui Vou só dividir aqui ó, vou marcar aqui ó, para dividir aqui ó, então eu dividi o áudio aqui, esse daqui nós pode excluir ó, vamos remover ele, então só vai ficar esse áudio aqui galera ó, aqui baixa o áudio editado, vocês vão estar pondo no vídeo de vocês aí, que é o que vocês querem pôr, e o áudio aqui ó, é o original de cima ó, então você anula o áudio original e deixa o segundo áudio que vocês querem pôr, então eu assinar o áudio de vocês, que vocês montou aí, beleza, fez isso daqui, para exportar é só vir aqui ó, exportar vídeo, ele já abriu essa barrinha aqui, tem vários formatos aqui, eu vou pôr YouTube ó, eles cliquem aqui em exportar, eu vou pôr aqui 007, vou dar um yes aqui, vai carregar aqui no canto ó, já tendo lá para a área de trabalho, na verdade ele já foi para a área de trabalho, vamos fechar aqui, minimizar, então esse daqui é o vídeo nosso editado ó, então no caso aqui é o som do Mustang galera ó, no caso seria o vídeo de vocês, o vídeo de vocês rodando aí a a filmagem que vocês fizerem e no fundo a música rola a opção que vocês montam por baixo e aqui ó, se eu abrir aqui eu vou ter o vídeo original aqui ó, com o som da ferro, então no shotcurt vocês conseguem fazer essa edição aí tipo, tirar o áudio original e sobrepõe um áudio paralelo aí que vocês querem pôr de música ou locução e se eu não me engano no Adobe Premiere dá também para vocês fazer esse trabalho também, eu vou abrir aqui ó, aqui é importar, eu vou na área de trabalho a pasta de trabalho aqui onde está salvado o vídeo, eu vou abrir ele aqui ó, o projeto teste, deixa eu abrir um pouquinho aqui ó, vou arrastar o vídeo aqui, esse pedacinho e vou abrir o MP3 agora, aqui ó, dá para vocês editarem também ó, então ele vem bem aqui ó, vou deixar ele nessa faixa aqui, então com a setinha do mouse que vocês colocam no meio aqui ó, vocês vão ver a AV original ó, e aqui no caso seria a que vocês querem pôr, então vamos pôr para rodar aqui ó, só um abafado, tudo misturado, beleza, se vocês não querem esse áudio original você só vem aqui ó, põe a setinha em cima ó, abaixa para baixo aqui ó, ali zeros decibéis e só fica o segundo áudio aqui ó, esse áudio que vocês estão ouvindo é o de baixo ó, vocês já não tem o segundo, o primeiro áudio aqui do original, beleza, então aqui para editar também rapidinho, você colocou a giletinha aqui ó, dá um delete nele aqui ó, para nós exportar ele aqui, só vir em export aqui, mídia, ele vai carregar essa barra aqui, eu já tenho uns presets meu que eu já uso bastante, já deixei no valor certinho ali, só vou dar um exportar aqui ó, como que ele é um vídeo muito curtinho ali, carrega rapidinho ó, já exportei, eu vou lá na pasta onde tá renderizado ele aqui ó, e vou abrir ele ó, então esse áudio que vocês estão ouvindo embaixo é o segundo áudio do vídeo que eu consegui colocar, vocês conseguem estar colocando também no editor de vocês, só para finalizar o vídeo aqui, se vocês conseguiu assistir até aqui, deixa o seu curtir, o seu like, se inscreve no canal aí, vir e mexe, estou trazendo algumas novidades aí, se vocês tiverem essa dúvida que nem o Julio teve, que a pergunta dele foi assim, como tira o som do vídeo para pôr uma música sem o som original, pelo que deu para mim entender foi isso, ele tinha, ele tem o vídeo original dele aqui, um exemplo, ou no de vocês que tem aí na casa de vocês aí, no PC de vocês ou no notebook, tem o vídeo original, vocês querem pôr a segunda, na segunda linha aqui, uma trilha sonora ou uma locução, então no short e curte no Adobe Premiere vocês conseguem anular o áudio original e colocar o segundo áudio embaixo, beleza? Se esse vídeo ajudou vocês aí, se inscreve e compartilhe com a galera, beleza? Vou terminar o nosso vídeo por aqui e até o próximo tutorialzinho ou vídeo aula aí, beleza? Falou!